Desbasta madeira em todas as direções, ideal para trabalhos com cavos. Diâmetro 100mm. Furo 22,2mm. Perigoso. Por ser muito agressivo e cortar e desbastar em todas as direções se torna indispensável o uso de capa de proteção bem como óculos, luvas, aventais e mamboates. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.